O Pavilhão Gimno Desportivo do Módicos, Associação Desportiva, Movimento Dinâmico e Cultural Sandim, recebeu no dia 12 um jogo a contar para a 14ª jornada da 2ª Divisão de Handball entre a equipa da casa e o Futebol Clube de Gaia. O Gaia liderava a tabela classificativa enquanto o Módicos ocupava o 8º lugar, o que já antecipava um jogo difícil para os da casa. No entanto, foi o Módicos a abrir o marcador. Na sequência de uma falta, Nuno Loureiro marca o primeiro gol da partida no primeiro minuto de jogo. O Gaia não deixou o resultado a sentar e alguns segundos depois Martim Costa conquista o empate. O Módicos ainda avançou um pouco mais e chegou ao 3-1 pelas mãos de Ruben Oliveira aos 3 minutos de jogo. Os visitantes também não perderam tempo, mostrando porque é que ocupam o primeiro lugar e aos 4 minutos e 50 segundos empataram com um remate de Martim. Um minuto depois colocavam-se em superioridade numérica com Gonçalo Ferreira a marcar o 4º golo. Mas nem tudo corria bem. Aos 7 minutos de jogo, o Gaia tem azar duplo, com João Valente a defender a investida de Gonçalo e Pedro Carvalho a acertar no posto na recarga. Os golos iam acontecendo para ambos os lados. Aos 9 minutos e 45 segundos da primeira parte da partida, Pedro Carvalho corre a todo o gás e coloca o esférico no fundo das malhas sandinenses. 4-8 no marcador. O Módicos ia respondendo. Aos 13 minutos, Alvaro Queiroz marca o 6-9. Um remate lento, mas com precisão. Os guarda-redes também brilharam. Primeiro Ricardo Santos, do FC Gaia, a defender em espargata. E depois João Valente, do Módicos, a defender de braço junto ao corpo. Ainda antes do intervalo, aos 28 minutos, Henrique Figueiredo marca ao fazer a bola passar por trás do guarda-redes. Mas quem encerrou o marcador da primeira parte foi a equipa e o jogador que o abriu. A faltar 20 segundos para o apito, Nuno Loureira encontrou uma aberta na defesa do Gaia e fecha o resultado da primeira parte em 14-18. As equipas foram para o balneário com 4 pontos de diferença, depois de uma parte de superioridade do primeiro classificado na tabela. Na segunda parte foi o Gaia a abrir o marcador. Mário Silva assinalou o 14-19. O Módicos correu atrás do prejuízo. Aos 4 minutos e meio da segunda parte, Mário não conseguiu impedir o gol azul e branco, protagonizado por Ruben Oliveira. A partida já contava 39 minutos, quando Mário Silva remata com força. O guarda-redes do Módicos ainda toca na bola, mas esta acaba dentro das malhas do clube de Sandim. Ainda assim, João Valente é dificultando a vida ao Futebol Clube de Gaia, protagonizando excelentes defesas. Já o coronómetro mostrava 16 minutos do segundo tempo, quando Ricardo Santos, sozinho, em frente à baliza do Módicos, marcou o gol que assinalou a maior distância entre as equipas no jogo, 19-29. Ainda no mesmo minuto, a equipa da casa marcou e encurtou essa distância num ponto pelas mãos de Bruno Silva. Aos 53 minutos, Diogo Alves do Gaia faz a bola passar por cima de todas as cabeças e marca o 32º golo da equipa visitante. Com 25 minutos da segunda parte passados, o FC Gaia quase se dá mal com a escolha de sair o guarda-redes na hora do ataque. Ainda assim, João Alves chega a correr à baliza e defende o remate de Aldor Queiroz, protagonizando a melhor defesa da tarde. O final da partida foi marcado por faltas, primeiro na zona de ataque do Módicos, onde Nuno Loureiro faz o 28-36. Já em cima do apito final, é a vez do Gaia conquistar a falta, Tanguy faz golo e encerra o marcador nos 28-37. No final da partida, o Módicos admitiu que a superioridade do FC Gaia foi evidente. Apesar de considerar o adversário favorito no jogo e na luta pela subida de divisão, a equipa sandinense considera que aproveitou bem os pontos fracos do adversário. Era expectável o que fosse um jogo difícil, estamos a falar de um adversário que chega aqui no primeiro lugar, um dos grandes candidatos à subida de divisão. Sabíamos que não era este o jogo do chamado nosso campeonato, e esse ciclo para nós começa eventualmente na próxima semana. Procuramos, como é óbvio durante os 60 minutos, encurtar tudo o que fosse essa distância, essa diferença entre as duas equipas. Em alguns momentos ainda percebemos ali na primeira e a meio da segunda parte que poderíamos, mas a diferença é grande e o Gaia está de parabéns, tem um plantel muito forte e sai daqui justo vencedor, como não podia deixar de dizer. Muito difícil, já sabemos o poder que o Gaia tem e depois da paragem que tivemos de Natal, sabíamos que eles iam entrar muito fortes. Nós não treinámos da melhor forma nesta paragem, devido a vários fatores, mas queríamos entrar com pé direito neste novo ano. Não conseguimos, tentámos anular as mais-valias do Gaia, mas é notório o primeiro lugar deles. Eles têm uma equipa excelente, quando conseguem trocar sete, meter outros sete e continuam ao mesmo ritmo, coisa que nós não conseguimos. Do lado do Futebol Clube de Gaia falava-se, em derby, na motivação do Módicos e na responsabilidade de ocupar o primeiro lugar. Entramos com a mentalidade certa, não olhando para a tabela classificativa, mas sabendo que já no jogo da primeira volta o Módicos nos tinha complicado bastante a nossa tarefa, mas acho que foi um bom jogo da nossa parte, fomos sérios, fomos aqui e ali cometendo um ou outro erro, também derivado ao facto de voltarmos numa paragem larga do período de Natal e das férias. Na segunda parte conseguimos uma vantagem importante, de sete a oito golos, e conseguimos mantê-la durante todo o jogo. Utilizámos todos os jogadores, que era também um dos nossos objetivos, dar minutos a todos e mais uma vitória que é importante para nós, para os nossos objetivos, para o mais rápido possível conseguirmos os pontos necessários para matematicamente estarmos apurados para a fase final. É sempre um jogo muito complicado quando é um jogo entre equipas rivais, não é? Já sabíamos que eles iam entrar muito motivados, e nós também, porque é um jogo importante para nós. É sempre difícil jogar neste pavilhão, e eles motivam-se imenso para jogar aqui. É um jogo difícil para nós, e sempre vai ser. Sentimos-nos como uma responsabilidade acrescida, porque é difícil manter o primeiro lugar e representar o primeiro lugar. Todas as equipas gostavam de estar lá, e as que não estão, nós temos que manter o protagonismo. Portanto, acho que é sempre difícil estar em primeiro lugar. Com este resultado, ambas as equipas mantiveram a posição na tabela classificativa. O Futebol Clube de Gaia continua líder, com 38 pontos, e o Módicos ocupa a oitava posição, com 21. E o Módicos ocupa a oitava posição. E aí E aí Obrigado.